Uma criança de 8 anos, ela foi baleada em Pouso Alegre. Ela estava na rua quando teria sido atingida, entre aspas aí, por engano. Porque se foi por engano, é porque o cara saiu dando tiro, adeus dará, adeus dará. Tal da bala perdida, essa aqui achou, e achou uma criança. Além dela, um outro jovem de 17 anos também foi atingido, mas ela morreu. A confusão seria relacionada ao tráfico de drogas. Agora você imagina, essa criança que morreu não tinha nada a ver com o negócio, estava passando na rua. E a informação, o Rafael acabou de me falar, ela estava, vindo ou indo para a escola, Rafael, estava com a bolsa nas costas? Meu Deus do céu, estava com a bolsa, os materiais nas costas. A menina foi na escola, os amiguinhos. Aí ela voltando para casa, ela toma um tiro e morreu. Não tinha nada a ver com o negócio. Pode, olha só, pode ser relacionada ao tráfico de drogas lá. Eu vou trazer a matéria, você vai ver. É mais uma família arrebentada em um anjinho da guarda. Mais um, né? Porque lá em Santa Catarina, em Brubenal, foram quatro crianças que mataram. Agora, essa em Pouso Alegre, pertinho de nós, é a quinta. Bota no ar. O crime aconteceu no bairro São Geraldo. Segundo informações da Polícia Militar, Luane Nara Miranda da Silva, de oito anos, estava na rua Oscar Dantas, conversando com amigos, quando foi atingida por um disparo de arma de fogo no rosto. Os disparos teriam sido feitos por pessoas que estavam dentro de um carro que teria passado pela rua atirando. A polícia foi chamada logo que a vítima foi atingida. Ela foi socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Pouco tempo depois, um jovem de 17 anos deu entrada no hospital com ferimentos feitos por disparo de arma de fogo. Ele estaria na calçada próxima à criança, quando também foi atingido com um disparo no braço esquerdo e na perna direita. Ele contou para a polícia que as duas vítimas estavam com mais dois homens no passeio da casa, em frente ao número 189 da rua Oscar Dantas, quando um veículo Gol Corpreta, com quatro indivíduos no interior, chegou nas proximidades da residência em alta velocidade e de dentro do veículo, os indivíduos começaram a efetuar disparos de armas de fogo em direção às vítimas. Após a ação, os suspeitos fugiram do local rumo ao interior do bairro. Durante buscas, o veículo utilizado na ação foi encontrado ainda nas proximidades e estava abandonado. Ele apresentava queixa de furto. Durante as buscas pelos suspeitos, a polícia militar encontrou em uma casa, ainda no bairro São Geraldo, as roupas que possivelmente foram utilizadas no crime. Foi acionada a perícia técnica e compareceram os peritos que realizaram os trabalhos periciais. Até o momento, ninguém foi preso.